E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no evento da Black Hat, no fórum da Black Hat E hoje estamos com o Caio, nosso cliente também do iProx Hoje eu vou perguntar pra ele o que o iProx mudou na vida dele E os benefícios que foram utilizando o iProx na operação dele Cara, o iProx simplesmente diminuiu muito o meu custo na minha operação Mas eu gastava muito com 4G, muito custo com dados móveis E simplesmente agora eu consigo formar todos os meus perfis de forma automatizada De forma isolada, sem cruzar nenhum tipo de dados Cara, está sendo sensacional Sem cruzar dados, alterando o IP automaticamente Sem aquele negócio de, que nem eu falei pro outro cliente nosso Sem colocar no modo avião Mudou completamente a vida, né? E outra, só a questão do preço dele possuir um preço muito abaixo Já compensa muito Sim, porque os outros sistemas de Prox Que é o Prox residencial O preço é um pouco mais caro em questão das contas E aí com o Prox só mobile Você consegue formar muito mais perfis aí, né? Pra ter ideia, eu tava pagando numa época 20 reais em cada Prox Se eu fosse querer formar 10 perfis Ia ser um custo de 200 reais com o Prox Agora não Quanto que tá mesmo o iProx? O iProx tem um plano de 6 dólares Então, 6 dólares Tu faz o cálculo, o cara compensa muito Compensa demais, pô Diminui muito 15 contas por dia Sem cruzar nenhum dado, tá ligado? É muito bom E eu recomendo muito o iProx Obrigadão Tamo junto É o nosso O Marcos Que trabalha com o iProx também E aí eu vou perguntar pra ele Sobre o benefício que o iProx faz na vida dele E se tá funcionando ou não Marcos, fala pra nós aí Como que tá o iProx na sua operação aí Se tá melhorando sua vida ou não Qual foi suas dores antes de utilizar o iProx? Então, o iProx, velho Ele mudou completamente minha operação Porque antes eu tinha que ter 3, 4 Paymoder lá Meu amigo, ter isso é uma parada que atrasa muito a sua vida Você tem que desplugar Porque a plugando às vezes demora pra voltar à internet É sinistro, velho É sinistro Com o iProx eu vou lá no meu iProx Dou um cliquezinho Rotacionou Já uso outro perfil Já muda o IP rapidão ali Não tem... Muda o IP rapidão Acabou, meu velho Já vou pra outro perfil Já faço outro perfil Não fica aquele negócio de tipo Ah, colocar no modo avião automaticamente Colocar manualmente no caso ali A rotação pelo modo avião Aí ali já é tudo automático ali Isso aí salvou sua vida no momento Justamente Tinha vezes que eu mudava Tinha que esperar Porque o telefone dava uma bugadinha Aí tinha que voltar de novo Porque aqueles drogas velhinhos que a gente usa, né? Lógico Aí a gente pegava Tinha que voltar Bugava o telefone Irmão, é um rolê Hoje é só um cliquezinho Eu vou lá Arrasto Clicou Espera um pouquinho Acabou-se GG, pai Outro perfil Vamos nessa Não, beleza então Ô, Vargas Obrigadão Prazerzaço